Fala pessoal do canal, aqui é o Arnaldo DK trazendo pra vocês o K'nighting Plus ou K'nighting Mais Joginho da Rata Like, aparece bem legalzinho Tanto demorado pra completar, né? Uma hora e meia, duas horas pra completar Os troféus são interpretativos Ó, tem português BR, ó Isso é bom, hein? Ele me lembrou um pouco Zelda Questão de visual Ele tá custando R$22,45 na Xbox Live e R$24,90 na PSN Vamos lá Eu só não sei se ele tem cross-buy com o PS Vita, não cheguei a olhar Fala aí Crefessos, fala Thiago, fala Fênix, fala Carlos Thiago Maia tá falando que tem, né? Então ele tem cross-buy Fala Jack Ruínas abandonadas, pirâmide Legal Aqui dá pra ver o status Deixa eu mostrar pra vocês aqui Tem lá chefes, itens, chaves e baús De cada localidade aqui Tá vendo? Tá bom nas ruínas, vai Olha O bonequinho parece o Shovel Knight Super Sharp Sword Esse phaser aí é o save É a ratalaica, velho Me surpreendendo É alguém maneiro, cara Tá vendo? Tamozinho Zelda Like Zelda Like Uma ordem específica Chave de ouro Abriu uma porta Porta Tá like me surpreendendo A porta de ouro é ali Mas primeiro eu vou aqui Tchau 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 Eu não tenho dinheiro pra nada Tchau Falta um ataque concentrado Provavelmente eu vou liberar mais pra frente Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sem sentido e desnecessário. Quebrou totalmente o ritmo do jogo, que já é um game bem lento. Tchau, tchau. 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 Olha, anelzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.